Olá meus amigos, um grande abraço mais uma vez, estamos de volta trazendo um festival de informações, como sempre o nosso canal Alex Silva Silva. Olha, a Caixa Econômica Federal, junto com o Governo Federal, passa a informação sobre os beneficiários do Bolsa Família. 700 mil beneficiários não terão direito a receber os 600 reais e apenas só os seus benefícios que vocês já recebem normalmente durante esses meses. Então, informação muito triste, lamentável, mas é informação. Portanto, 700 mil beneficiários não receberão o auxílio dos 600 reais, esses que são beneficiários do Bolsa Família. Até mais, no vídeo de hoje vou tratar sobre a conta de energia. Confira como serão os descontos com luz para quem está inscrito no Cadastro Único. Você está cadastrado aí? Então, se você faz parte do Cad Único, vou falar para você os detalhes, tá? Amanhã, segunda-feira, dia 4 de maio, aposentado que ganha mais de um salário mínimo vai começar a receber nessa segunda. Portanto, 13º, primeira parte da fatia, começará a ser paga nessa segunda, dia 4, tá bom? O Senado aprova socorro aos estados e municípios de 120 bilhões de reais, inclusive com congelamento de salários. E aí já vai antecipar 60 bilhões. Vai aguardar agora a Câmara Federal também aprovar. O Senado aprovou, agora falta a Câmara aprovar. Eu vou trazer os detalhes para você no vídeo de hoje, tá bom? Bom, e a secretária Regina Duarte, hein? Recebeu o convite do presidente. E agora? E agora pede para sair. Pois é, com uma atuação pífia e decepcionante, a secretária da Cultura, Regina Duarte, é pressionada cada vez mais pela sua própria família para deixar o cargo. Dizem alguns especialistas que ela não passa desses próximos dois meses, ou seja, talvez maio até junho. Vamos aguardar. Agora, vocês lembram daqueles manifestantes que agrediram os enfermeiros lá em Brasília? Pois é, eles já foram identificados e serão processados. Foram aqueles que agrediram os enfermeiros durante um ato pacífico realizado na Praça dos Três Poderes lá em Brasília. E eles foram identificados pelo Conselho Regional de Enfermagem, lá no Distrito Federal, o Corém do Distrito Federal. E agora é só esperar a tramitação dos processos, porque já foram identificados e agora pode aguardar que vai chegar aí os processos, tá bom? Muito bem, a partir de agora no nosso vídeo, no canal Alex Silva Silva. Vamos que vamos! Olá, meus amores! Um abraço forte, eu sou Alex Silva, comunicador, publicitário, pesquisador, radialista, há mais de 20 anos trazendo para você sempre a boa informação, deixando você à par de tudo. Como sempre, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal de contas, você é um vencedor, tá? Ó, esse é um canal de serviço e utilidade pública, deixando você sempre muito bem atualizado, tá certo? Mas eu não cobro nada por isso, é um serviço gratuito, um serviço 0800. A única coisa que eu peço para você é para você dar um joinha. Aqui embaixo, ó, ter o nome like, curtir, nessa forma assim de um joinha, é muito importante você clicar. Então, logo agora, porque a gente se envolve, na verdade, com o assunto e termina esquecendo. Então, eu peço agora para você clicar aqui embaixo, dar um joinha. É uma forma, já que eu estou passando informação, é uma forma de você também agradecer, tá? Eu agradeço a você pela sua compreensão e também pela sua gentileza. Clicou aqui no joinha embaixo? Ô, coisa boa! Já desse outro lado aqui, teu nome é escrito inscrever-se, né? Em vermelho. Eu peço para você, você que está aí nos acompanhando, você que ainda não é inscrito, Se inscreva aqui no nosso canal, aqui no canal Alex Silva Silva, é muito, mas muito importante mesmo que você faça isso nesse momento. Se inscreve, assim que você se inscrever, nesse vermelho, vai aparecer um sininho. E nesse sininho, eu peço para você clicar nele, né? Clicar em todas as notificações. Se você tem alguma dúvida, eu vou explicar a você. Ó, toda vez que você clica nesse, toda vez que aparecer um vídeo novo, né? Assim que você clicar nesse sininho, o próprio YouTube irá avisar você de uma forma eficaz e bem prática, tá bom? E o bom é que avisa simultaneamente. Tá vendo esse like aqui, ó? Eu estou balançando o mouse. Pronto, esse like aí, para você apertar, para você clicar e dessa forma você já está dando aquele joinha maroto. Já aqui, ó, em vermelho, eu estou balançando o mouse, inscrever-se, tá vendo aí, ó? Você clica nele. Pronto, clicou, já está escrito. E ao lado tem esse sininho que você está vendo. Nesse sininho, ó, você clica aí, ó, todas, todas as notificações. Fez isso? Então, você já faz parte do canal Alex Silva Silva, é mais um amigo, colaborador, tá? Se juntando a mais de 127 mil espalhados por todo esse Brasil, espalhado por todo esse Brasil maravilhoso, abençoado por Deus. E também, amigos brasileiros que estão nos Estados Unidos, na Argentina, Paraguai, na Ásia, na Europa, na África, enfim. São muitos países que falam aí a língua portuguesa, né? E estão também em contato conosco, ó. Muito obrigado, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal, a gente começa logo com essa notícia, né? Sobre os beneficiários do Bolsa Família. Pois é, 700 mil beneficiários do Bolsa Família não terão auxílio de 600 reais. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele afirmou ontem, sábado, dia 2 de maio, que mais de 700 mil beneficiários do programa Bolsa Família não receberão auxílio emergencial de 600 reais, porque, tem o motivo, não se enquadram nas regras do programa. Segundo ele, essas pessoas possuem emprego com carteira assinada ou recebem outro benefício do governo, como o benefício de prestação continuada, né? Que é o PPC, também como aposentadoria. Tem eles que recebem pensão, outros recebem auxílio, auxílio doença. Enfim, não podem estar recebendo esse tipo de benefício previdenciário. E outras regras também que o governo federal exige, se uma dessas regras não for cumprida, então perde o direito e acontece que essas pessoas irão receber apenas o benefício do Bolsa Família, mas não terão o auxílio emergencial de 600, inclusive tem uns casos que seriam 1.200 até 1.800 reais, tá bom? O presidente da Caixa Econômica também falou que um milhão de pessoas fizeram saques do benefício usando cartões. Ele não detalhou o volume sacado pelos clientes da Caixa, pelo menos até ontem, sábado, dia 2 de maio, mas falou que 892,6 mil pessoas sacaram mais de 500 milhões de reais sem cartões, tá? Então essa é a informação, inclusive muita gente me questionou, porque que é beneficiário do Bolsa Família e não tinha saído o seu valor. Portanto, essa é a informação, infelizmente a informação que eu passo é para vocês nesse momento, tá certo? Eu falei para você sobre a secretária, a secretária Regina Duarte, essa daqui, inclusive sou muito fã dela, eu acho que você também deve ser fã, uma superatriz de várias novelas, inclusive a lendária novela Rainha da Sucata, quem não lembra, também do Rock Santeira, né? Pois é, essa atriz, a Regina Duarte, a sua família está pressionando para que ela deixe o cargo. A família já disse várias vezes, mamãe, enfim, já disseram lá, os irmãos, enfim, todos os seus parentes estão pedindo para ela deixar esse cargo, deixe esse cargo porque a gente não suporta essa situação. Então, alguns especialistas já falam que ela provavelmente não dura esse mês de maio ou não mais tardar junho. Então vamos aguardar essa situação, tá? Falar também para você sobre a questão da energia elétrica. Você sabia que tem muita gente que vai ter direito, principalmente quem faz parte aí do Cade Único? Pois é, você terá descontos justamente na sua conta de energia, para quem é inscrito do Cadastro Único terá esse direito sim. Então, atenção para a informação. Como serão os descontos para esse tipo de benefício, no caso, conta de energia elétrica aí para quem está no Cadastro Único? Preste atenção, pessoal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1105, aliás, 1106, barra 20, que determina que as empresas de distribuição de energia elétrica, que são as concessionárias, as permissionárias e também as autorizadas, deverão escrever automaticamente na lista de beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Quem está registrado no Cadastro Único, tá? O Banco de Dados reúne os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e também o Benefício de Prestação Continuada, BPC. Esses terão direito automático. Segundo, inclusive, o autor da proposta, essa lei, a 12.212, barra 10, que trata da tarifa social, prevê que o governo e as concessionárias devem formar as famílias inscritas no Cadastro Único sobre o direito de até 65% de desconto na conta de luz. Até 65%. A falha, inclusive, para esse relator, olha qual é a falha que ele, inclusive, chamou a atenção e destacou, é que não há obrigação de incluí-las automaticamente na lista dos beneficiários da tarifa social. Para terem um benefício, as famílias precisam procurar distribuidora, tá? E aí o texto segue para apreciação do Senado Federal. Portanto, é uma notícia sobre como será aí a forma de descontos, tá certo? Para quem tem conta de energia, quem faz parte do Cadê Único, caso seja aprovado aí, portanto, até 65% de desconto. E a falha foi essa. Era para ser automático. Se você faz parte do Cadê Único, por exemplo, você que também tem direito aí ao benefício do BPC, você que é beneficiário aí do Bolsa Família, é automático, era para ter já o desconto automático, não precisar procurar distribuidora para levar aquela papelada toda, tá? É uma falha que o relator fez questão de comentar. E eu concordo também com ele, tá? Eu concordo plenamente com ele. Muito bem. Vamos falar agora sobre os aposentados, né? Que amanhã estarão, amanhã dia 4 de maio, começarão a receber aí o seu décimo terceiro salário. É a metade do salário. Agora você pergunta, o Alex, você já começou a receber o décimo terceiro desde o início dessa semana? Muito bem. Mas agora vai para quem recebe mais de um salário mínimo, tá? Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo. Começaram a receber aí a sua primeira parcela do décimo terceiro a partir dessa segunda-feira, dia 4 de maio. O pagamento segue até o dia 8 de maio, portanto, até o final de semana. A antecipação do décimo terceiro é uma das medidas anunciadas aí pelo governo, justamente para diminuir esse problema que estamos enfrentando em todo o Brasil. Notícia muito bem-vinda a milhares de aposentados nesse momento delicado. Muita gente está precisando, tá? Agora vamos falar sobre uma coisa que vai influir diretamente com os estados e também com as prefeituras, né? Os municípios. E lógico, se influir com eles, também vai influir com o cidadão. É que o Senado aprovou o socorro aos estados e também aos municípios. Aprovou aí 120 bilhões de reais, inclusive com congelamento de salários. Agora o texto segue para a apreciação da Câmara dos Deputados. Sendo que desses 120 bilhões, 60 bilhões de repasse sairá já direto para o caixa dos governadores e prefeitos. E nesse momento eu vou mostrar para você, na sua tela, aí no seu monitor, como será, como funcionará essa divisão. Então nesse momento eu peço para você olhar aí o seu monitor, como funcionará. Bem, pelo texto, são dos 120 bilhões a metade de 60 bilhões de repasses diretos. Já vai sair automaticamente, tá? Desse total, 10 bilhões de reais irão para o combate aos problemas de saúde, que estamos enfrentando nesse momento, não só no Brasil como em todo o mundo, né? Sete bilhões de reais será destinado para os estados e três bilhões de reais para as cidades distribuídos em acordo com a população, tá? O rateio dos sete bilhões entre estados será feito de acordo com a população, com peso de 60%. E a taxa de incidência dos problemas, devido ao que estamos enfrentando nesse momento, com peso de 40%, tá? Com isso, segundo o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, haverá estímulo para a realização de testes da doença. Os 50 bilhões restantes para uso livre, a fim de garantir o funcionamento da máquina pública, né? Que é a perda do ICMS estadual e também do ISS municipal. Tiveram alteração na reta final antes da votação. Antes, previa-se que metade ficaria para estados e a metade com os municípios. Aí, com a mudança feita por meio de uma emenda, o rateio do bolo financeiro ficou desse jeito. 60%, portanto, vai para os estados e 40% para os municípios. O valor dos repasses serão abatidos dos encargos da dívida pública de estados e também municípios, tá? O projeto prevê ainda a suspensão dos pagamentos e dívidas de estados e municípios com a União nesse ano e também com os bancos públicos, o que resultará em uma economia de 49 bilhões de reais. A proposta permite ainda a renegociação com bancos privados e organismos internacionais na ordem de 10,6 bilhões de reais. Portanto, são as informações para você nesse momento sobre isso que é muito importante por sinal, né? Muito importante porque foram, são 120 bilhões de reais de repasses e aí a metade já vai ser diretamente depositado aí tanto nessa divisão para os governadores quanto para os prefeitos, tá? E aí a gente está aguardando justamente aí essa questão já que passará também pela Câmara. A Câmara terá aí uma votação aí para definir esse valor e lógico que a gente vai aguardar que realmente isso aconteça o mais breve possível. Pois é, o negócio aí é aguardar, torcer que dê tudo certo porque se os estados e as prefeituras receberem esse valor já vai ajudar e ajudar muito o cotidiano da população, inclusive o próprio comércio, tá? Muito bem, quero lembrar se você tem alguma dúvida sobre algum assunto que eu debati aqui, já sabe, aqui embaixo, ó, coloca aqui alguma dúvida, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero lembrar é que essa semana o Ministério da Cidadania vai liberar um site, vai disponibilizar um site e esse site vai ser um tira dúvida. Para que esse site, Alex? As pessoas que tiveram o seu resultado negado do auxílio emergencial ou de repente a mensagem de inconclusivo, se você recebeu essa informação aí na sua análise, esse site vai servir para quê? Preste atenção. A primeira coisa que quando esse site estiver disponível é que você irá digitar o seu CPF. A previsão desse site ser lançado pelo Ministério da Cidadania é de quarta a sexta-feira, ou seja, mais tardar dia 8 de maio. Com esse site você vai digitar o seu CPF. Agora, eu repito, só serve, esse site só vai servir para as pessoas que tiveram a sua análise negada ou inconclusiva, tá? Então você vai digitar o seu CPF nesse site, que vai ser lançado essa semana, e na hora que você digitar o seu CPF irá ser aberta aí a sua análise. E aí vai dizer qual for o motivo que você teve a análise negada ou inconclusiva, tá? Depois disso, vai ter uma ferramenta ou um link dentro desse site que você vai preencher. Para quê? Para fazer aí o seu recadastramento, ou seja, fazer um novo cadastro, tá? E essa ferramenta vai permitir que você possa corrigir o erro. Muita gente colocou o CPF errado, colocou o sobrenome da mãe errado, porque lá na Receita Federal o nome é outro. Por exemplo, também o pai colocou o nome do filho para fazer o seu cadastro, né? Colocou o CPF do filho, separada da esposa. A mãe fez o seu cadastro independente, também usou o mesmo CPF desse mesmo filho. E aí, na hora que a data prévia foi fazer a análise, viu dois cadastros e também o CPF do mesmo filho em dois cadastros. Isso não pode. Então, foi negado, tá? Ou mensagem inconclusiva. Então, várias situações que esse site que será lançado será um site de tira dúvida e também para você fazer o novo cadastro, tá bom? Então, eu recomendo que você que teve essa mensagem como análise aprovada, aliás, análise negada ou análise inconclusiva, eu espero que você não preencha agora. Aguarde até sexta-feira, dia 8 de maio, ser lançado esse site. É promessa do Ministério da Cidadania para poder você fazer isso aí, porque aí você vai tirar algumas dúvidas e preencher conforme o governo está pedindo que você faça para fazer essa correção. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Agora, por que esse site vai ser lançado? O governo tinha liberado o 111, né? Esse telefone 111, só que é um telefone eletrônico e é um atendimento padrão, tá? Esse site vai ter mais informações, vai mostrar o motivo personalizado, detalhado de cada análise. E aí vai ser bem melhor, tá? Então, devido a inúmeras reclamações desse 111, finalmente atendeu aí a população e agora vão lançar esse site. A gente espera realmente que o Ministério da Cidadania cumpra com essa promessa que lance esse site. Inclusive, logo no início dos vídeos que eu tinha lançado sobre o auxílio emergencial, eu tinha falado desse site, que seria o site de inscrição, o aplicativo para fazer também a inscrição, ou seja, o cadastro, né? E também um site de tira dúvidas. Só que não lançaram, inventaram de lançar o 111. Agora, devido a inúmeras reclamações, finalmente vão lançar esse site. Então, vamos torcer que dê certo, sai esse site e aí você que teve a sua análise negada ou inconclusiva, preenche assim que esse site for lançado até a sexta-feira, dia 8 de maio, tá? Outra coisa que as pessoas estão perguntando é sobre a segunda parcela. Pessoal, o pagamento da segunda parcela só vai começar depois que todos receberem a sua primeira parcela. O pessoal que está aguardando o resultado da análise sair, então, assim que sair, inclusive, já está pronta, né? Esse resultado, o resultado está pronto. Está com o presidente da Caixa Econômica, né? O Pedro Guimarães. Ele, hoje à noite ou amanhã de manhã, irá divulgar a toda a população. Ele ainda não divulgou porque, primeiro, vai apresentar o ministro da cidadania ônibus, Lorizone, e também vai apresentar o presidente da República. Após apresentar, também será liberado aí um cronograma de pagamento da segunda parcela. E aí, ele vai divulgar a relação de todos. Ou seja, quem está aguardando aí o resultado da análise sair, quem fez a sua inscrição, né? O seu cadastro no dia 7 de abril, 8 de abril, 9, 10 de abril e em diante. Então, esse pessoal aqui está aguardando a análise sair. Portanto, a previsão é desse domingo, dia 3 de maio, até a segunda-feira ser liberado. E aí, então, irá pagar todos. E, posteriormente, a segunda parcela deve sair até o dia 8 de maio, ou seja, até a sexta-feira. Tá bom? Então, estou lá no Instagram também, tá, pessoal? Quem quiser ser meu amigo, terei o maior prazer. Alex Silva, blog Alex Silva, lá no Instagram. Lá eu deixei mais de 280 perguntas, já com as respostas. Muita gente tirando dúvidas. Eu respondo para essas pessoas, para esses amigos, e já deixo também exposto aí ao público. Então, são pequenos vídeos de 10 até 15 segundos. Você vai encontrar, vai tirar também suas dúvidas. São vários temas, tá? Lá no blog, blog Alex Silva. Seja meu amigo também, eu terei o maior prazer de chamar você de amigo. Tá bom, pessoal? Blog Alex Silva. Sucesso a todos. Mais dúvidas, deixe aqui embaixo. Dentro da medida do possível, estarei respondendo a todos. Tá bom? A todos vocês. Sucesso. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho